Ah, mas eu não estou acreditando! Como você pode fazer isso comigo, Turquia? Ih, rapaziada, o que que tá pegando? Turquia aprovou entrada de Suécia na OTAN! Me traiu na cara dura! Ih, qual foi, Turquia? Tá dando uma desepovinha? É um tremendo de honrar, melhor! Eu ainda apoiei seu presidente nas eleições! O que a American Ziz que te ofereceu, hein? Não olhem pra mim, eu estou tão surpreso quanto a vocês! Não tem nada a ver com ele, Rússia! O acordo foi Suécia na OTAN e Turquia em União Europeia! O quê? Ja, willkommen, mein Freund! Ah, eu devia imaginar! Você sempre fez jogo duplo! Sempre foi um duas caras! Inclusive, preciso dizer que libertei uns soldados ucranianos! Como é? E também permiti que a Ucrânia fizesse fábrica de drones em Turquia! Como é? Isso! Uma vitória para a Ucraina! Finalmente! Ah, e só de quebra! É bom que você continue com comércios de grãos para a Ucrânia, beleza? Deixa mesmo que vou te obedecer depois do que fez comigo! Pode esquecer de grãos! De fazer isso, mando navios de guerra para a Ucrânia! Oh, 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 oh! As coisas estão ficando interesting! Hahaha! Turquia, Turquia! Até ontem éramos amigos! Mas acho que você esquece com quem está se metendo! Hum, talvez eu tenha me esquecido! Que tal refrescar a minha memória? Com prazer! Olha a pipoca, a pipoca quentinha para ver o mundo pegando fogo! Vem garantir a sua pipoca que o roteirista do mundo não tapa a brincadeira! Apera! 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 Apera!